Fala galerinha, eu sou a Lolly, sou a professora de Hip Hop Dance no projeto Cultura Consciente e trouxe mais uma aula mega legal pra você e espero que você esteja curtindo aí do outro lado, beleza? O passo que nós iremos aprender se chama Brooklyn Bounce, isso mesmo, e vai exigir bastante da sua atenção então ó, se concentra aí de frente pra telinha que você vai precisar, ok? Vamos começar pelo braço? O braço nós faremos, bem assim, puxo, 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 puxo Ele vai parar sempre aqui na altura do nosso peito, ok? Então eu puxo, 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 muito bem A nossa perna, ela vai cruzar, direita na frente, depois cruzo, esquerda na frente depois cruzo, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita Beleza, né? Então, agora nós juntaremos os dois passos, ok? E toda vez que a gente puxar, o nosso corpo ele meio que dá uma viradinha Então, viro pra cá, viro pra esquerda, viro pra direita, viro pra esquerda Tá vendo que o nosso tronco, ele tem essa movimentação? Então, vamos juntar os três agora O braço, a perna e essa rotatória do tronco, ok? Vamos lá, cinco, seis, sete, oito Eu faço um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete, oito Muito bem, vamos fazer juntos na música? Cinco, seis, sete, oito Cinco, seis, sete, oito Two, três, sete, oito Legenda Adriana Zanotto